Pioneiro na informação Grande FN Rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos entrando no ar com o programa dessa quinta-feira, dia 3 de agosto Levando para vocês os seguintes destaques Governo renunciará a mais de 5 bilhões com o refis do Fundo Rural Colheita do milho chega a 45% aqui na região sul Mas as vendas estão travadas Exportação de frango em julho tem saldo positivo Desde a operação Carne Fraca Agricultura Familiar abastece 130 entidades com alimentos em Campo Grande E a Embrapa publica livros sobre espécies nativas do Centro-Oeste Para serem usadas como alimento e remédio Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados Com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura Fertilizantes, sementes defensivos Do plantio a colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada Agrojangada, lojas em Itaporana, saída para Maracajú 34515400 Dourados na Marcelino Pires 6027 Fone 34105400 E na Viraí na Rua Brasil 1110 Fone 34612096 Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje Confira A meteorologia prevê que hoje o dia será nublado, agora pela manhã Com possibilidade de garoa fraca E tarde de sol com diminuição de nuvens A noite fica com muita nebulosidade Nos próximos dias o sol volta a brilhar Mas há previsão de chover fraco na próxima quarta-feira, dia 9 Você sabe que o leite é fonte de cálcio Vitamina B2 e B12 Vitamina A, vitamina B6 e minerais Fósforo, potássio, zinco e magnésio É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta Indispensável na sua vida Por isso, para o seu dia a dia, prefira o leite Cambi Um produto puro, sem conservantes, produzido em dourados O leite Cambi é saúde em sua mesa Fone 34241213 É leite Cambi Ouça agora As cotações agropecuárias O mercado fechou ontem com esses valores Pela Arroba do Boi Gordo O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna Ofereceu R$ 113,00 à vista O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 120,30 A Arroba da Vaca Gorda R$ 113,00 à vista no Brasil Global E a R$ 112,00 no Friboi a prazo No disponível em dourado, saca de milho R$ 16,50 E a de soja R$ 56,00 Informou a GD Corretora O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,12 para a venda Tudo que se planta dá nessa terra perde o regado a suor Que recebe a semente sempre a melhor Semem barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Semen Barra Distribuidor exclusivo Sementes Agrosséries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 Trator tem de várias cores Mas só um garante menos trocas de óleo Custo de manutenção até 55% menor Alta reserva de torque E economia de até 11% de combustível E o apoio da melhor rede de concessionários do país Sabe que trator é esse? O verde John Deere Não é só a cor que faz a diferença num trator Comi de máquinas Revendedora John Deere para Dourados e região Rua Aziz Hasselém 361 Vila Popular Telefone 2108-4455 As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado O governo vai conseguir uma arrecadação líquida Nos próximos quatro anos O novo programa foi lançado anteontem por meio de medida provisória Publicada no Diário Oficial da União E estava no centro de longa negociação com parlamentares da bancada ruralista Que envolveu até mesmo apoio para a reforma da Previdência Mato Grosso do Sul encerrou julho atingindo a marca de 41,5% Da área cultivada com milho safrinha colhida Os dados são da Circular Técnica da Associação dos Produtores de Soja do Estado A Apro Soja MS Entre as regiões, o norte do estado continua com um porcentagem média De área colhida mais avançada, quase 55% Aqui na região sul tem 45,9% E a área central 18,9% Em relação ao avanço da colheita esse ano frente ao anterior Os trabalhos estão mais acelerados em 3,6% Somente na última semana foram colhidos 333.650 hectares cultivados com milho Mas o ritmo de comercialização em Mato Grosso do Sul segue lento De acordo com o último relatório da Granos Corretora Foram vendidos 29,9% do grão dessa safra Cuja produção está estimada em 9.720.000 toneladas Isso significa que 6.810.000 não foram vendidas Dois restos mortais foram encontrados na terça-feira enterrados em uma fazenda em Iguatemi As ossadas seriam de dois indígenas que desapareceram há um ano Segundo a Polícia Civil Os ossos estavam um sobre o outro enterrados à margem de um córrego Nas proximidades da fazenda que fica na estrada do antigo Curtume Um ex-funcionário da fazenda foi localizado pela polícia E é apontado como suspeito dos homicídios e da ocultação dos cadáveres Conforme a polícia, ele havia se demitido da fazenda há alguns meses Ainda conforme informações policiais O dono da fazenda e o arrendatário não são considerados suspeitos E o caso não é tratado como crime de latifúndio ou conflito agrário Em um boletim de ocorrência de desaparecimento das vítimas Foi registrado em julho de 2016 na Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo Na época, os dois homens de 37 anos haviam saído de casa no dia 16 Para pescar no rio Iguatemi e não haviam retornado até o dia 28 Quando o desaparecimento foi denunciado Em requerimento ao governador Reinaldo Zambuja O vereador Silas Anatta pediu um projeto Visando a implantação de asfalto na MS 156 A partir do Distrito Industrial até a região do Porto Cambira Essa rodovia estadual é uma das mais movimentadas da região de Dourados Por ser caminho de escoamento da produção agrícola, pecuária e de mercadorias A MS 156 dá acesso também para a região de Carapó Em períodos chuvosos, a rodovia dificulta a passagem de caminhões O Silas também pediu projeto para implantação de pavimentação e drenagem no Distrito de Vila Farmosa As ruas da localidade encontram-se sempre esburacadas com muita poeira Mesmo com ações temporárias, como o patrulhamento Que logo tornam-se insuficientes Em tempos de chuva, torna-se muito difícil a locomoção de pedestres O embarque e desembarque de pessoas Em decorrência do grande lamaçal Que se forma ao longo das vias da Vila Formosa Frisou o Silas Anatta Gustavo Figueiredo, analista da Agro Agility Destaca que o mercado do boi gordo está ficando mais firme Com uma pressão menor nos preços em relação à semana passada E uma melhora nas cotações com os frigoríficos já procurando pelos pecuaristas Isso indica o início de uma mudança de patamar Somada a um cenário de sequigiadas No qual a recomposição dos preços aparece mais forte As exportações de café verde do Brasil O maior exportador mundial do produto Atingiram em julho os menores volumes mensais Em pouco mais de 10 anos Pelo menos Apontaram dados da Secretaria de Comércio Exterior O Brasil exportou 1 milhão e 600 mil sacas de café em grão Abaixo dos 1 milhão e 660 mil de maio de 2008 Que até a terça-feira Era o menor volume de uma série de dados da SESEC Iniciada em 2006 As exportações brasileiras de carne de frango Totalizaram 385 mil toneladas em julho Alta de 6% Diante o total embarcado em igual período do ano passado Informou ontem a Associação Brasileira de Proteína Animal Conforme a entidade Esse é o primeiro saldo mensal positivo Desde a Operação Carne Fraca da Polícia Federal Deflagrada em março deste ano E que jogou o setor brasileiro de carnes Em uma grave crise de credibilidade Ainda segundo a ABPA O resultado do mês passado Também foi positivo em receita cambial Com 619 milhões de dólares Alta de 2,7% em relação a julho de 2016 E no acumulado de 2017 Houve queda de 4,6% no volume vendido de carne de frango Que atingiu 2.506.000 toneladas Em receita, por sua vez As exportações cresceram 5,4% Para 4.201.000.000 de dólares A Petrobras anunciou uma redução de 1,8% nos preços do diesel E de 1,3% nos da gasolina em suas refinarias A partir desta quinta-feira O anúncio vem em meio a uma nova política de preços da Petrobras Para os combustíveis Que desde julho prevê reajustes até diários Em uma tentativa da companhia De evitar a perda de participação no mercado O novo surto de Salmonella nos Estados Unidos Provocado por um tipo letal da bactéria Encontrada em cargas de mamão-papaia Saídas do México É o exemplo mais recente do risco de contaminação De frutas e verduras frescas E não pelos habituais suspeitos Ovos e frango Segundo uma lista de pesquisa realizada A surtos de Salmonella Do Centro de Controle e Prevenção de Doenças Dos Estados Unidos A maioria dos casos desde 2006 Está ligada ao consumo de produtos cruz Durante o período Houve aproximadamente 30 diferentes surtos de Salmonella Ligados a frutas, vegetais, nozes e derivadas Ao mesmo tempo foram 20 casos ligados A carnes, aves, ovos e produtos similares Um novo sistema de armazenagem temporária Está sendo utilizado pela Coca Mar Na localidade de 1º de Maio Na região de Londrina Com tecnologia canadense A estrutura pré-montada e modular Permite uma rápida montagem E também uma armazenagem eficiente O produto protegido Sobre uma cobertura específica De polietileno reforçado A cooperativa resolveu implantar a tecnologia Pela primeira vez no Paraná Como forma de diminuir a falta de armazéns Para acondicionar os grandes volumes Do cereal colhidos nessa safra A Coca Mar possui a capacidade estática De armazenagem de 1 milhão e 200 mil toneladas de grãos Mas na colheita de soja de 2017 Concluída em abril Recebeu cerca de 1 milhão e 300 mil toneladas E na atual safra de milho A previsão é superar 1 milhão e 200 mil Mas a colheita das São os maiores números de sua história Márcio Kloster, gerente de operações Com o produto da Coca Mar Conta que o armazenamento temporário Da canadense AGI Abregará ainda 10 mil toneladas de soja No pátio da própria unidade Isso possibilitará espaço nos armazéns A granel para condicionar o milho Em fase de colheita Segundo o gerente A previsão da Coca Mar É que esse sistema de armazenamento temporário Seja mantido por 6 meses Cerca de 60 toneladas de alimentos Ainda frescos Oriundo da agricultura familiar em Campo Grande São entregues todos os meses Para 59 mil pessoas De 130 entidades Pela Prefeitura e pela CONAB A Companhia Nacional de Abastecimento O trabalho envolve hortaliças Legumes e frutas Saindo direto das hortas E assentamentos da região Os alimentos chegam À Central de Processamento de Alimentos A CPA E lá são separados Higienizados Armazenados E depois distribuídos Às entidades beneficentes E aos CRAS O prefeito da capital Marquinhos Trad Visitou o CPA E comentou sobre a importância Desse trabalho Que movimenta a rede Da agricultura familiar Segundo o prefeito É um apoio importante Para as famílias Mais necessitadas E também Para o pessoal Da agricultura familiar E pequenos produtores Organizados em associações Melhoramos as condições De trabalho Recuperamos a câmara fria E vamos continuar investindo No atendimento social A Embrapa Junto com o Ministério do Meio Ambiente Editou o livro Espécies Nativas da Flora Brasileira De Valor Econômico Atual Ou Potencial Pesquisas feitas Durante mais de 10 anos Resultaram Em informações Sobre 177 espécies nativas Aqui do Centro-Oeste Com potencial de uso Na alimentação Em medicamentos E em cosméticos O livro que trata Da região Centro-Oeste Faz parte da série Plantas para o Futuro E do projeto Biodiversidade Para Alimentação e Nutrição Trata-se do segundo volume Da coleção O primeiro tratou Da região Sul A finalidade foi Identificar opções De espécies nativas Tratadas no livro Têm características Que indicam Potencial de uso sustentável Por produtores E pela indústria Por isso São tratadas como Plantas para o futuro A Semente Cepad A Semente Cepad É uma empresa do ramo De sementes de pastagem Atendendo dourados E todo o estado Com ótimos preços E condições de pagamento A Cepad Tem variedades De braquiárias Marandu O Piatã De cumbens MG4 MG5 E também os pânicos Aruana Massai Mombassa E ruzizienses Com ótimo preço E prazo para pagamento Com entrega imediata Na sua propriedade rural A Cepad É revendedora autorizada Das sementes alvorada Associada a Embrapa E a Unipasto Sementes Cepad Vembar Torres Esquina com Benjamin Costan Antigas sementes Fandango Fones 3422 3362 E 999 721 1541 Fale com Celso Ou Vinícius O nosso convidado Na sala de visita Traz pra você Boas informações Brasil assume Presidência Da REAF Pelos próximos Seis meses O Brasil Representado pela SEAD Secretaria Especial De Agricultura Familiar E do Desenvolvimento Agrário Acaba de assumir A presidência Pró-tempore Da reunião Especializada Sobre Agricultura Familiar Do Mercosul A REAF O nosso país Que é referência Em políticas públicas Para o campo Vai sediar os eventos Voltados para o setor O bloco compreende Argentina, Paraguai E Uruguai Além disso Chile, Colômbia E Equador São associados E portanto Também influenciados Pelas resoluções O foco do trabalho É facilitar o diálogo Com as organizações Da agricultura familiar Afim de fortalecer As ações Em toda a região A presidência É rotativa E dura um semestre Dessa forma Até dezembro O dirigente da SEAD José Ricardo Roseno Vai presidir a REAF A pasta já apresentou Suas prioridades Que são as políticas De assistência técnica E extensão rural Regularização fundiária Comercialização E ainda políticas Para a juventude E para mulheres rurais A expectativa É que o Brasil Contribua para a evolução Dessas ações No âmbito do Mercosul Saiba mais Em nosso site www.mda.gov.br Reportagem Fernanda Lisboa Trator tem de várias cores Mas só um garante Menos trocas de óleo Custo de manutenção Até 55% menor Alta reserva de torque E economia de até 11% de combustível E o apoio Da melhor rede De concessionários Do país Sabe que trator é esse? O verde John Deere Não é só a cor Que faz a diferença Num trator Comitimáquinas Revendedora John Deere Para Dourados e Região Rua Aziz Hasselém 361 Vila Popular Telefone 2108-4455 Tudo que se planta Dá nessa terra Pértil Regada-suor Que recebe A semente Sempre a melhor Sêmen Barra É garantia Do plantio Até colher A produção Com gente Que conhece Sabe cuidar Do seu chão Sementes Fertilizantes Defensivos Agricolas Soluções Para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 Agradecendo a sua companhia Desejamos a todos Uma ótima quinta-feira E marcamos um novo encontro Amanhã A partir das 6 horas Se Deus quiser E nos canais Da Rádio Grande FM Do Facebook E do Youtube Vocês podem assistir Ao nosso programa Bom dia Dourados Bom dia Região